John Henry Tully tem 48 anos e teria fugido em uma bicicleta depois de abrir fogo no prédio da assistência social na cidade de Ashburton. O chefe da polícia, Gary Knowles, pediu que os moradores evitem sair de casa até que Tully seja encontrado. Ele também pediu respeito às famílias das vítimas. Duas mulheres morreram e uma terceira pessoa está internada em estado grave no hospital. Para esse morador, o caso foi chocante, principalmente porque Ashburton é uma cidade tão pequena. O primeiro-ministro neozelandês, John Key, disse em um pronunciamento que ficou muito perturbado com as notícias. Ele garantiu que a polícia fará de tudo para que o responsável seja punido. Ao menos 100 policiais estão trabalhando para encontrar Tully. Escritórios do governo em cidades próximas também foram fechados por questões de segurança.